E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Davi no Japão, direto de Fukuroichi, vambora! É sábado, vou pedir pra vocês curtir o vídeo, pra você se inscrever no canal, pra você dar o joinha e vambora dar um rolezinho de moto, agora já são 11 horas, o sol tá quente hein! Então vambora, espero que vocês gostem do rolezinho de hoje aí, valeu! Galera, dei uma paradinha aqui ó, tô andando aí na beira do Rio Tenril, tá? Ah, tá aqui ó, desse lado, vira câmera, até lá, dá mais ou menos aí, eu acho que uns 30km, dá uma ponta né, o Rio Tenril passa aqui do lado, o Rio Tenril ele divide Iwata, que fica pro lado de lá, e daqui pra cá é Hamamati, tá? Então esse comprimento da via aqui, deve dar uns 30km, que ele vai até lá no mar, tá? É muito conhecido, pra quem já morou aqui no Japão, aqui na região de Hamamati, Fukuro Iwata, que conhece bem essa região, vai lembrar né? Eu tô pro lado de cá, da ponte ali do, esqueci o nome da ponte agora tá? A ponte principal lá que liga a Hamamati, a Iwata né, ali da Itigosen, tá? Se eu continuasse pro lado de lá, pro lado de baixo lá, eu ia ver a galera lá, é igual isso aqui ó, tá? Domingo de manhã tem a galera que joga bola lá, os brasileiros, se eu não me engano começa 8 horas da manhã, e aí tem bastante desses espaços aqui ó, tá vendo? Tem lá embaixo da ponte onde a galera faz churrasco né? E aí aqui ó, tem ali os japoneses treinando beisebol, tá? Lá mais pra trás lá, embaixo da ponte, vocês conseguem ver lá também tem outra galera treinando beisebol, lá mais pra trás tinha uma galera andando de motocross, Tinha uma galera também brincando de aviãozinho, que é avião de rádio controlado né? Lá na frente estão treinando futebol, não, é beisebol também, lá pra trás que era futebol e lá, bem lá na frente não vai dar pra parar, tá? Porque é ruim pra parar aqui a moto, tem a galera também que fica treinando futebol, tá aí a motoca aí ó, deixa eu ajeitar aqui, vamos ver, aê, agora deu pra ver a motoquinha aí, tá aí. Outra coisa interessante, quando vocês verem isso aqui ó, tá vendo? Essas chaminas altas, geralmente isso aí é onde queima o lixo, tá? Lixo reciclável, aí também deve queimar outras coisas e também queima animal, tá? Se você tiver gato, cachorro, você vai ter que vir pra descartar aí, por isso que no Japão não existe cachorro nas ruas. Davi, você tá falando bobagem, não, não tô falando bobagem não, tá? Japonês, vira a câmera, japonês quando ele enjoa do animal de estimação, tá? Não são todos, mas existe sim, eles vêm no crematório aí e joga lá no, e joga o bichinho aí. Ah, eu falo isso por quê? Porque quando a gente teve um gato no passado, lá na cidade de Tinomia, o Tantoshi chegou e falou assim ó, vai lá naquele lugar lá, paga tanto, e eles jogam o gato lá, a gente estava criando um gato, né? E aí ele mandou a gente jogar o gato lá porque não podia pôr no apartamento. E lógico que nenhum brasileiro vai falar que ele levou o gato e o cachorro dele lá, ele não vai falar mentira, não é assim não, tá? Porque ninguém vai falar que levou o bicho pra jogar lá, mas é assim, tá? É pra isso que servem esses negócios aí também, tá? Por isso que no Japão não existe animal na rua, você não vê cachorro e gato, porque a hora que o japonês enjooa, ele leva ali, manda queimar e acabou. E é assim mesmo que funciona, tá bom? Vambora pro rolê aí. Música Galera, Esse aí é o famoso rio Tenril, né? Bem antes aí da represa, tá? Bem antes de chegar lá aí, mais próximo do mar, né? Eu tô subindo ele sentido Nagano, tá certo? Onde o rio nasce, então a nascente tá nesse sentido aqui, né? E pra lá ele vai desaguar no mar. Aqui, se eu não me engano, eu já fiz um outro vídeo, até falei, né? Que aqui, lá naquela plataforma, lá tem canoas, né? Pra alugar, pra você treinar aqui. E o ano passado, quando eu vim aqui pedalar, Também agora é o horário de almoço, né? Agora já são 15 pra meio-dia. Não vai ter ninguém treinando, mas de manhã tinha muita gente treinando aí a... A equipe de remo, né? Eu acho que seria esse o esporte. Porque senta várias pessoas aí, eu acho que se não me engano era em duas canoas, Em uma canoa só aí, um gritando e o outro lá empurrando. E vamos subindo aí, tá? Vou pedir desculpa pelas palavras duras que eu usei agora há pouco aí, né? Quando eu falei lá sobre o cara que queria que a gente incinerasse os gatos lá, E aí não deu muito certo, eu fiquei meio nervoso aí. Mas vambora, continuando o vídeo. Tem lugares que não dá pra parar, tá vendo aqui onde o caminhão passa? Então essa linha branca aqui, eu tenho que parar entre essa linha branca e aqui. É muito pequenininho o espaço. Aqui, ó, nessa saidinha aqui, na curvinha aqui, eu consegui parar. Então não é todo lugar que dá pra mim parar pra mostrar, tá certo? Olha aí como que tá ventando forte, olha que bonita as folhas caindo, ó. Fica show de bola. Vambora, continuando o vídeo. Galera, vou tentar ir lá naquela ponte ali, ó. Vamos ver se eu acho um lugar pra deixar a moto. E aí tinha uns ciclistas lá, ó. Lugarzinho bacana. A rota aqui é bacana aqui, hein. Mais pra cima aí, pra quem gosta de pedalar, ó. Galera aqui de Ramamatsu e Wata aí, ó. Bacaninha o lugar. Vou ver se dá pra mim ali, vamos lá. Galera, ó. Achei um lugarzinho. Vamos lá dar uma andada lá em cima daquela ponte lá. Tem uma paradinha aqui, né. É aqui nessa parada aí que eu tô, ó. Deixa eu ver se... Tem uma paradinha aqui, ó. Tem a galera que deixa as bicicletas aqui. Não vou mostrar agora porque fica ruim, né. Tem a galera, já tem lugarzinho pra você deixar as bikes lá, ó. Tá vendo? Então dá pra vir pedalar aqui, fazer um cicloturismo, né. Aí tem banheiro, tem a vendinha. Tem máquina de venda de café. Tem até seguro pra bicicleta, ó. Hoken Ride. E vamos ver aí um pouquinho dos cartazes, das propagandas. Nossa, muito bonito mesmo, tá? Tudo legal, blá, 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 blá. Vambora, vambora. Tá falando aí pra tomar cuidado aí, pra não fazer algazarra, né. Ficar cortando o giro aí com... Cadê? Aqui em cima, né. Acelerando o carro e moto aí, pra não ficar fazendo algazarra. Aí tem umas motas aí paradas também, vixe. O cara colocou uma turbina, mano. Olha lá. Tá vendo esse roxo na moto aí? É uma turbina. Que doido, deve correr muito, hein. Vambora. Vamos subir aqui. Tem ali a par do banheiro, mais maquininha pra vender. Olha lá o que eu falei pra vocês da canoagem, ó. Lá, aquele lugar lá, ele é um... Como que é? É boto parco. Acho que é um negócio de parque, pra fazer canoagem, tá vendo? É aqui que eu tô, na rota 152. Deixa eu ver se assim, acho que fica melhor, tá vendo? Na rota 152, tô aqui perto dessa ponte aí, ó. Vamos lá subir lá. Vamos subir a escadinha aí. Prontinho. Subi ali, subidinha, parecia que não era nada, mas era assim. Aí uma visão lateral, lá no fundo da montanha. E olha a ponte aí. Vambora, dá pra andar de bicicleta aqui em cima também, tá? Rapaz, a subidinha ali, parecia da escada, parecia que não era nada, mas era puxada, hein? Deu uma canseira. Por isso que eu falo pra vocês, se inscreva no canal, ajuda o da visão aí, ó. Eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês, o canal para, tá? Tinha que ter trazido o drone hoje, hein, cara? Ia dar umas imagens bonitas. Mas também tô um pouco sem tempo. Bacaninha ali, ó. Ali que é a parada que eu tô ali. Eu não sei ler os cantos de lá em cima. Das nove às quatro e meia da tarde é o horário que funciona essa parada aí, né? Que fica aberta a par do restaurante, essas coisas, né? Parar o carro e usar o banheiro é 24 horas. Tá? Então se inscreva no canal. Ah, Davi, já me inscrevi no canal já faz um ano, mas dá uma olhadinha aí. Davi, o YouTube não tá me notificando, né? Infelizmente, tem esses problemas mesmo, né? Com o YouTube. Eu não vou falar pra você clicar no sininho que vai ficar enchendo tua caixa de e-mail de anúncio quando eu postar alguma coisa. Eu acho chato. Então eu não preciso ativar o sininho, não. Só clica no botão inscrever aí. E de vez em quando dá uma olhada aí no canal pra ver se tem algum vídeo novo. E quem quer realmente ajudar o canal se vocês puderem aí clicar na minha playlist aí vlogs do Davi e... eu acho que é vlogs do Davi ou vlogs do Japão, não lembro o nome, hein? E aí vai dormir, dá o play lá, deixa rodando lá a playlist lá que aí vai gerando os anúncios e os anúncios vai gerando uma pequena receita, né? Meu canal já tá monetizando, já tô começando a ganhar um dinheirinho aí. Já ganhei acho que 18 dólares. Não é muito, mas já ajuda. Já dá pra começar a pagar o café e a gasolina, já dá uma ajuda já. Um dia, se Deus quiser, vou conseguir ganhar um pouquinho mais. Mas por enquanto tá bom. Tá? Então ajuda aí, dá essa força aí. Tem uma ponte suspensa, cara, que eu tô procurando aqui, mas não sei aonde é. Mas vamos até ali, vou até ali no meio ali, ó, pra mostrar pra vocês. E depois eu vou voltar, vou continuar o caminho aí, seguindo. Porque se eu for pra cá, é lá onde vai, lá no parque dos botes lá, né? Que seria mais ou menos assim. Acho que a tradução tava escrito latino do Scandi. Tá escrito lá Botopako. Então é de parque do bot, sei lá. E aí eu não vou lá, não. Só vou até ali. Se eu tivesse de bicicleta, eu ia continuar. Como que no Japão, né, cara, eu fico pensando, né? Os caras parecem que fazem as coisas pra, tipo assim, pra te maravilhar mesmo, né? Pras pessoas que vêm de fora. Porque se você for ver a história do Japão aí, na época da guerra aí, a Segunda Guerra, né? O Japão saiu aí dominando aí boa parte da Ásia aí e depois virou tudo pó, né? Tanto é que o pessoal acabou indo embora. Ó, tem um gramadinho artificial. Esse verde aqui é grama sintética. E é gostoso pisar aqui, hein? Então, o que aconteceu? O Japão era um país pobre e virou uma potência. Assim como a China também, né? Hoje a China era um país pobre e acabou virando uma potência que é hoje. E se você for ver, é em pouco tempo, cara. Coisa aí de 60 anos pra trás aí o Japão virou um país de primeiro mundo e mudou muito. Muito, muito as coisas. Ó os patinhos lá. Não sei se no vídeo vocês vão ver. Bem pequenininho. Mas é bonito aqui o lugar, hein? Bacana. Fresquinho, cara. Quando a gente passa lá assim onde pega a sombra das árvores é geladinho, cara. É gostoso. E o sol tá ardido, hein? E olha que ainda não é o verãozão, não. Então vambora pro vídeo pra não ficar muito longo. Cheguei aí onde eu queria. Aqui nessa ponte suspenso eu imaginei que seria igual a outra que eu fui da outra vez. Eu tive que dar a volta lá. Eu tinha que ter parado aqui. Eu vim de lá. Aí saí do túnel, cara. Já era parado ali. Eu não vi. Aí não deu pra me frear com tudo e virar, né? Eu continuei. Fui lá naquela ponte vermelha e dei a volta. Saí aqui. Aí aqui eu tenho que largar a moto ali porque não tem espaço aí, ó. Pra carro. Cara, lugarzinho bonito. Eu imaginava aqui passa bicicleta e moto até 50 cilindrada passam aqui por essa ponte, né? Moto maior igual a minha que é um pouco mais pesada já não dá. E se eu continuar um pouquinho mais reto, né? Ali eu continuei. Eu acho que mais uns 800, um quilômetro aí pra frente. Tem a área de camping também. Tá? Aqui no Japão não é assim. Chega em qualquer lugar e vai acampando. Não funciona assim, né? É um pouquinho diferente. Tá? E olha aí que lugar bonito, cara. Lugar show de bola. A água tá verdinha, né? Um azul. É um verde turquesa, né? O azul. Não sei como que vai aparecer pra vocês aí. Pra mim aqui tá parecendo um verde. Um verde bonito, né? E era aqui que eu queria vir. Eu achei que era de outro jeito. Mas tá bom. A paisagem é bonita. Como sempre, né? O Japão nos surpreende com vários lugares bonitos aí. Criado aí pela natureza, né? A mão de Deus criou tudo isso aí. Pra que nós pudéssemos admirar, né? Pra lá sentido Nagano. Tá? E eu tava vendo Rio Tenril ele vem bem de longe mesmo, cara. Longe, longe pra caramba. E aí os povoadinhos, né? Seria como eu falei pra vocês aí. Tá ventando muito. Essas casas que vocês veem aqui seria como se fossem os sítios. Sítios aí no Brasil. Pessoal que mora mais... Que não mora nos grandes centros, né? Caramba, ventando muito. Desculpa pelo áudio aí. Olha aí. Marcar com a galera aí. Vim um dia ficar aqui nesse lugar aí, ó. Para as motos lá embaixo. Traz barraca, traz tenda, né? Monta lá aí. Dá pra tomar um banho aí. Como não dá pra ver o fundo, a água também não tá muito limpa, né? Acho que vai ser bacaninha. Deixa eu ir lá do outro lado lá. E vou finalizar o vídeo lá. Cheguei aqui do outro lado da ponte. Só tem as árvores mesmo. Aí como eu tinha falado, né? Só pode ir... Não sei nem pra quê. Eu acho que antigamente deveria passar veículo aqui, né? Até dois metros de altura. Vinte quilômetros por hora. E carro e moto não pode. Tá? Só abaixo de cinquenta cilindradas é que pode transitar pela ponte aí. E é isso aí. Do outro lado aqui tem bastante bambu. Os bambusais aí. E eu acho que antigamente, muito tempo atrás, deveria passar talvez carro aqui. Eu não sei, né? Não deveria existir a outra ponte. E aí pra levar algum jeito de ir lá pro outro lado, né? Porque se você for ver, ó. O metal é bem antigo. Olha o barulho do trem passando. O trem deve passar aqui perto. Então pra levar pro outro lado do rio deveria usar essa ponte, né? Talvez um carro de cada vez. Não sei como que era no passado. Mas, obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até aqui. Eu tinha pensado em fazer mostrando mais lugares, mas não deu. A expectativa é uma realidade, é outra, né? Igual eu vejo muitas pessoas postando aí quando vem aí pro Japão, né? A expectativa é que vai ser tudo cheio de neon, aquelas coisas lindas e maravilhosas como o Tóquio, né? E aí chega e cai no meio de uma plantação de arroz no meio de um nada a realidade é a outra. E é assim mesmo. Tinha uma coisa ali que eu vi não sabia se era um bicho porque aqui, ó. Isso aqui são fezes de de animais, né? Esqueci agora como que chama. Parece tipo um javali tipo um porco aí do Brasil. É tipo um javali, né? Aqui chama outro nome, é um pouquinho diferente. Isso aqui são as fezes dele. Então ele deve vir e ficar aí. E aí eu tinha visto ali pro meio dos bambuzais ali mas não deu pra ver certinho o que que era. Logo sumiu, né? Tá bom. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar fazer mais vídeo aí mostrando mais a natureza passeando mais pelo Japão. Mas preciso da ajuda de vocês, tá? Preciso que vocês curtam o vídeo aí e compartilhem e me ajudem. Tá bom? Forte abraço, Davi no Japão. Fui!